Esse é o Retroid Pocket 2+, um console portátil de 99 dólares capaz de rodar GameCube. É o mais barato de sua categoria e ele só pode ser comprado no seu site oficial, goretroid.com. Tô deixando o link dele aqui embaixo e também o link das pré-configurações que a gente tem pra rodar GameCube aqui o melhor possível. Já existe uma lista de compatibilidade com centenas de jogos testados e recentemente saiu um novo update pro sistema do Retroid que deixou ele ainda melhor. Eu já fiz vídeos aqui no canal tanto sobre a configuração do GameCube quanto sobre o update. Então eu não vou me aprofundar muito sobre isso. Mas como eu tenho que reconfigurar o meu GameCube, eu decidi fazer isso aqui na frente de vocês. Antes, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 ao mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu vou conectar ele aqui no HDMI. Assim eu consigo gravar a tela pra vocês acompanharem o guia. O que vocês estão vendo agora é o Launcher do Retroid. Eu já organizei toda a minha biblioteca. Eu não vou ensinar vocês a configurar agora, mas tem um vídeo aqui na descrição ensinando a configurar. Se você ainda não tem o app Dolphin for Handhelds instalado, que é a versão customizada do emulador de GameCube pra esse console, pra instalar é muito fácil. Você só precisa clicar na engrenagem. Aqui dentro a gente vai descer até Handheld Settings. E aqui na última opção em Advanced, a gente tem Re-Enter Setup Wizard. Vamos apertar OK, ele vai reiniciar o aparelho. Eu sou apaixonado por essa entrada. E aqui dentro a gente vai apertar R algumas vezes, pode ser aqui no botão de ombro, até a gente encontrar os apps pré-instalados. Aqui você pode marcar tudo o que você gostaria de instalar. O Dolphin for Handhelds já está instalado. Aperta R mais algumas vezes e completar a configuração. Agora o que a gente deve fazer é pegar as pré-configurações. Pra isso você tem que acessar um browser. Eu vou adicionar aqui um app de browser. Google Chrome. Voltou. Vou abrir o Chrome. E aqui na descrição tem um link, mas é um link bem simples. GitHub.com.br Playsman.br Retroid 2 Plus. Está escrito aí na tela também, vocês conseguem ver. E vocês vêm pra essa página. Caso a página não esteja exatamente assim, esteja um pouquinho diferente, eu recomendo que vocês cliquem nesses três pontinhos aqui no canto. Desça até a parte que fala Desktop Site e ativa. Porque assim vai liberar esse botãozinho verde que está aqui. E você pode clicar em Download Zip. E o que a gente vai fazer agora é copiar os arquivinhos que vieram dentro daquele zip pra nossa pasta de configuração. Eu gosto de usar o Solid Explorer pra administrar os meus arquivos. Aqui no canto esquerdo eu vou navegar até a pasta Download. E aqui está o zip que a gente acabou de baixar. Eu vou clicar aqui. Três pontinhos. Extrair. Aqui no canto direito, se a gente estiver na base do nosso cartão, eu vou navegar até Dolphin for Handheld. Config. E aqui dentro eu vou copiar e colar esses dois arquivinhos. Recorta. E cola. Quer substituir? Manter o novo. E manter o mais novo. Pronto. Agora a gente pode sair daqui. E abrir o nosso jogo. Vamos abrir o Zelda. Olha só que maneiro. Está rodando a 100% de velocidade. Eu já estou numa parte bem avançada aqui do jogo. Eu não configurei nada. Eu só arrastei e soltei aqueles arquivos. E já é essa performance que a gente está tendo. Em algumas partes do jogo, pode ser que ele fique mais lento. A gente pode ajustar a resolução durante o jogo. Para melhorar essas partes mais lentas. Para isso a gente arrasta de baixo para cima. Vem em Quick Settings. E olha só. Está em 0.7. A gente pode trazer essa configuração para baixo, para cima. Como a gente preferir. Agora como está rodando muito bem. Eu vou manter nessa resolução. Que está bem bonito. E essa parte do jogo. Eu deixei um Save State aqui. Porque ela é bem a parte da onde a gente pega a Master Sword. Uma parte clássica que eu acho que está presente em todos os jogos de Zelda. É bem aqui nessa escada, se eu não me engano. Muito irado, né? E como vocês podem ver, está rodando bastante bem. É uma experiência muito, muito boa. Esse ano eu zerei aqui nele também o Luigi's Mansion. Joguei do início ao fim. Eu acho que eu também tenho aqui alguns saves. Esse é um outro jogo que é muito irado. Está rodando perfeitamente. As cutscenes são muito bonitas. E o gameplay está ótimo. A velocidade não cai muito de 100% não. De vez em quando acontecem alguns frame drops. Como vocês viram, agora caiu para 15 frames por segundo. Mas o jogo em si, ele não chega a dar slowdown. Esses frame drops acontecem sem tirar a velocidade do jogo. Então o áudio não fica tão picotado, nada assim. E é por isso que eu considero o Retroid Pocket 2+, o melhor GameCube portátil, barato. Agora em 2022, nenhum console vai ter esse preço e essa performance. Ou pelo menos, não nesse primeiro semestre. Quem sabe ir para o segundo semestre. Além disso, ele também está rodando um jogo ou outro de Wii. Dragon Ball, Budokai, por exemplo, está rodando bastante bem. E esse é um clássico. Além do Dragon Ball, esses outros dois aqui também estão rodando de forma bem aceitável. Mas para ser sincero, ele não é perfeito. Existem melhores opções agora em 2022 para se jogar GameCube. Por exemplo, o Poco F3. Um smartphone da Xiaomi que com o GamePad GameCube ou qualquer outro GamePad. Ele é capaz de rodar GameCube em mais de Full HD. Ele tem uma tela AMOLED e um Snapdragon 870 com 8 GB de RAM. Ele é mais potente que o console portátil Odin, com uma tela de melhor resolução. Aqui no canto direito vocês conseguem ver que eu estou filmando a tela e também quantos FPS ele está. Eu estou usando o app da Play Store, tá? Não coloquei algum app modificado, nem configurei, nem nada. Ele está rodando fixo a 50 FPS e está em uma resolução 3X. Eu acho que eu posso até ir em 4X também. E tudo em uma tela AMOLED. Isso tudo em conjunto cria uma performance talvez ainda melhor do que a do Odin. O Odin, claro, tem o seu conforto, a sua ergonomia, os seus botões de gatilho analógicos. Tem um monte de coisa que a gente gostaria de ter aqui dentro. A saída para a dock, para a gente poder conectar a televisão. Mas em questão de performance, esse é absolutamente o campeão de 2022. E qualidade da tela também. O próprio Steam Deck, que é muito mais potente. Ele só tem uma tela de 800p. Quer dizer que mesmo com o smartphone, a gente consegue ter uma resolução superior ao Steam Deck. Sem contar que a gente está gravando a tela ao mesmo tempo que a gente está jogando isso em full speed. Vou parar aqui a gravação. Vou sair do jogo. E assim como o Retroid Pocket 2+, o Poco F3 com o Gainster também não tem botões de gatilho analógicos. O que o Odin tem, caso você não conheça o Odin, é um outro console portátil que lançou esse ano também. Está sendo entregue mais ou menos agora e deve chegar aqui no canal na semana que vem. Então se você não quer perder uma comparação desse novo console portátil com todos os outros antigos que eu tenho aqui no canal, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto em um instante.